Música Passou do pé que alguém resistiu Pedi um beijo e um beijo Sou mais minha telefonada Quando você quiser Pode me telefonar 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 Telefona Telefona Eu sei é verdade Ela não ligou Mas eu não me importo A sua vez passou Vou procurar alguém Que me queira ver E que não me trate Como se é ninguém Só que agora eu sou feliz Estou com a garota Que sempre quis Vou parar De tomar Respirar E deixar tudo como está Estou com a garota Estou com a garota Estou com a garota Eu sou feliz Eu sou feliz Estou com a garota Tudo bem, gente? Tudo bem? Tá legal o som aí, né? Quando você quiser, pode me telefonar Quando você quiser, pode me telefonar Quando você quiser, pode me telefonar Se você não importa o que você quiser Pode se lembrar